E aí galera, cá estamos nós, é aquele final de noite com vocês, e adivinha o recado de hoje, sabe qual é? Vocês já sabem que vocês podem ser felizes com a pessoa correta, aqui vai um recado mais especial ainda para vocês, vocês conseguem ser felizes sozinhos, só vocês e mais ninguém, dentro do seu coração tem a força que você precisa para ficar sozinho, ficar bem, limpe a sua alma, sorria, o amor próprio é mais importante do que qualquer outra coisa, a pergunta é a seguinte, como você vai ficar com alguém? Como você vai ficar com alguém? Se você não está bem, portanto, você precisa estar bem, acima de tudo, antes de mais nada, Olha lá fora, que coisa linda, chovendo, 13 graus, Serra da Cantareira, presta atenção, a tua vida pode ser linda, bela e maravilhosa, você controla isso, sorria, dentro de você existe o poder para ficar bem e ficar sozinho, curta você mesmo, curta você mesma, saiba que você é o suficiente, sozinha ou sozinho, mais um recado, fique com Deus, amanhã todo dia, e lembre-se, we are here, só para quem? We are here just for you, tenha uma linda noite, vocês estão vivos, com força, maravilhosas, Que é a melhor coisa que isso, no coração, peace!